Chegamos ao último episódio da temporada do Fala Mamãe e muita gente tem dúvidas sobre como educar e divertir os pequenos mas não se desesperem, porque tem algumas dicas que vão facilitar a vida de vocês Dica número 1 Para ver os pequenos felizes, você não precisa dar tudo de mão beijada não Desde muito cedo, você pode educá-los e dar pequenas responsabilidades para estimular o desenvolvimento deles, como ensinar, aguardar e organizar os brinquedinhos Dica número 2 Educar e brincar é sempre uma receita de sucesso principalmente nos primeiros anos de vida As brincadeiras podem entreter e até estimular os bebês a desenvolverem os sentidos, a coordenação motora e o aprendizado E dica número 3 Ainda falando sobre o desenvolvimento e educação dos pequenos desde cedo Existem ótimas alternativas como estes brinquedos educativos aqui Este brinquedo interativo ensina português e inglês Amarelo! YOLO! E o mais interessante é que ele tem tecnologia de aprendizado por etapas Ou seja, o conteúdo educativo muda conforme os bebês crescem Olha esse outro que fofinho Ele tem uma barriguinha cheia de músicas, sons e frases para ensinar os pequenos desde cedo Não consigo parar de sorrir quando estou com você E para a festa ficar completa tem também esta bolinha Que estimula os pequenos a engatinharem atrás dela por causa das cores E estes veículos com seus animaizinhos que são perfeitos para o tamanho das mãos pequenas dos bebês Dá para colecionar todos e garantir a diversão sempre Como vocês viram, educar pode ser uma tarefa divertida e que vai te aproximar ainda mais dos seus filhos No último episódio do Fala Mamãe, no programa Eliana, a Patrícia teve certeza disso Dá uma olhada Olha a parte Bom, como você se preocupa com o aprendizado deles desde cedo Eu escolhi este daqui, que é o Rocket Interativo Vou te explicar Ele é super legal porque ensina português e inglês para as crianças de um jeito bem divertido E o interessante, Pat, é que ele tem uma tecnologia de aprendizado por etapas Olha, etapa 0, 1, 2, 3 Então o conteúdo educativo muda conforme a Jane cresce Diferente, né? Espero que vocês tenham gostado de mais uma temporada do Fala Mamãe Todas as visitas da Eliana e minhas dicas estão disponíveis aqui no YouTube do programa Eliana E lembre-se, voltem a ser crianças e brinquem com seus filhos Pois assim eles também aprendem e se desenvolvem Agora compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares Até mais!